E aí galera, beleza? Hoje a tarefa vai ser fazer um canil para os meus cachorros, umas feras aí que vai tomar conta da horta e do galinheiro, né? E fazer também uma plantação de quiabo. Só que hoje eu não tô com ninguém pra gravar, eu mesmo tô gravando. Então vamos ver se eu consigo gravar direitinho, beleza? Vamos lá. Essa aqui, essa é uma cachorrinha que eu peguei na rua, cheia de sarna, carrapata, eu tô cuidando dela, fiquei com dó dela, tô cuidando dela. E aí esses três filhotinhos são as feras que vão cuidar. Olha como que eles são valentes, né? Tá vendo? Então eles vão cuidar da horta e do galinheiro. E aqui é onde tá meu galinheiro. As galinhas tá ali descansando, já comeram, tô na sombra. Bom, beleza. Essa parte aqui, eu dei uma aterrada nela ontem. Bem aqui onde tá cercado, que deve ter uns 7 por 5, uns 15, 20 metros quadrados, tá vendo? Já tá tudo cercadinho, tudo aterradinho. Aqui é onde eu quero fazer o canil, porque é um lugar que fica bem longe da horta, entendeu? E é um lugar que tem muita pedra, sabe? Muito... não sei o que que aconteceu aqui, mas tem muito entulho, ó. Concreto e tal. Então não é um lugar bom pra plantar. Então eu aterrei, né? Os cachorros ficarem numa terra bem fofinha. Vou fazer a casinha deles e aqui vai ser o canil. E aqui do lado já é o galinheiro. Nessa outra parte aqui, que é uma outra divisão, eu quero fazer um fogão a lenha. Então a minha ideia é fazer um fogão a lenha porque, ó, tem muita lenha, tem muita madeira, sempre eu vou pro ceasa, tem caixa de banana, caixa de repolho, tem muita lenha, sabe? Sempre vai aparecendo mais. Então eu quero fazer... aqui eu já tenho algumas telhas, que é a telha que eu vou usar no canil, que eu ganhei de uma freguesa minha, que eu vou fazer a casinha dos cachorros, né? Fazer uma casinha bem quentinha pra eles, pra não tomar sol nem chuva. E aqui vai ser o fogão a lenha que eu vou depois tá fazendo também. Já tô com umas ideias de fazer. Nunca fiz, eu nunca fiz nada do que tem aqui. Nunca fiz galinheiro, nunca fiz canil, nunca fiz nada, nunca fiz horta, nunca fiz nada. Mas tô aprendendo e graças a Deus tá dando certo. Isso aqui é esterco. Eu tô com três sacos aqui agora de esterco. Aqui estão minhas ferramentas, inchada, cavadeira, né? O que eu preciso pra trabalhar. Aqui nesse copinho estão as mudas de quiabo. Vamos ver se eu consigo focalizar bem. O quiabo, ele tem que pousar na água de um dia pro outro. Eu coloquei ontem à noite. Essas sementinhas que ficam boiando, são sementinhas que não prestam, não vão germinar. Mas mesmo assim eu vou jogar lá, né? As que estão lá no fundo, vamos ver se assim fica melhor. Olha lá. As que estão lá no fundo, são as que vão germinar. Tem cento e pouca semente. Cada pacotinho de semente, vem dezoito sementes. Eu comprei quatro pacotinhos, quatro pacotinhos com dezoito sementes. Então, é esse tanto que tem aqui. Coloquei na água desde ontem. Tem alguma semente, eu não sei se dá pra ver, tá até abrindo, ó. Tá vendo? A água ajuda a semente a desenvolver mais rápido. Então, tá aqui. E eu vou depois dar uma estercada na terra, que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui não tá mexida em nada. Eu só fiz o canteiro. Pelas minhas contas, se eu colocar três sementes em cada cova, eu vou precisar de quarenta e nove covas. Cinquenta covas. Aí eu vou medir aqui agora. Entendeu? Eu vou medir aqui agora. Esse canteiro tem mais ou menos dez metros por um, que é a medida que eu costumo fazer. Aqui tem um metro, vamos ver se tem dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis metros. Então, tem seis metros. É... E eu vou calcular direitinho pra fazer a plantação de quiabo nesse canteiro aqui. Nesse aqui, eu também fiz plantação de quiabo. Só que eu acho que eu coloquei a semente muito fundo. Ó, isso aqui já é um pé de quiabo, ó. Tá vendo? Aqui, ó, o pezinho de quiabo. Mas eu fiz várias covas. Geralmente, onde tá mais fundo, que você consegue ver que tá mais úmido, são as covinhas que eu fiz. Ó, isso aqui tudo é pezinho de quiabo, ó. Só que tem algumas que não nasceu, que eu acho que eu...